Cara, eu passei muito tempo fora da Poké Squad e muita coisa mudou por aqui Eu tô querendo ver tudo que tá rolando Pra começar, já tem uma árvore de Natal gigantesca Provavelmente deve estar acontecendo algum evento ou algo do tipo Meu grande amigo está na árvore de Natal É, provavelmente deve ter algo aqui Opa! Opa! Encontrei alguma coisa Eu achei um elevador, eu apertei Shift aqui e se liga no que temos aqui, cara São Pokémons de Natal E nós podemos comprar itens deles utilizando Pokébolas Christmas Pokéball Que são Pokébolas Natalinas Interessante Fora aquelas paradas de Natal, mais uma coisa me chamou muita atenção Isso aqui, pelo que parece, é tipo um banco Será que agora a gente vai ter dinheiro? Calma Jovem, rico, louco, veterano Eu já sou muito rico, você não Tá precisando de grana? Vai trabalhar Dentro do banco tem vários Mewts Cada um deles vende produtos diferentes Ajude eles a vender tudo e fique bilionário igual a mim Ah, tem vários Mews Tá, entendi Então, esses Mews aqui a gente conversa com eles E vende itens em troca de dinheiro Entendi Então a gente pode comprar aqui Um real, cinco reais, dez reais, vinte reais, cinquenta reais e cem reais Bacana! E com isso eu acabei de ter uma ideia E pra mim botar minha ideia prática A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar todos os nossos Pokémons no nosso computador Vou ficar apenas com o meu Pokémon inicial aqui no nosso time Agora eu vou tentar conseguir um real desse Mews Ó, ele falou aqui pra mim que me dá um real se eu der dezesseis árvores pra ele O bom é que eu tenho esse nosso baú Que eu tenho conexão lá em casa E assim eu posso pegar aqui as Spruce Wood Que ele troca por um dólar Beleza, conseguimos aqui o nosso primeiro real Já tá aqui na nossa mão E com isso agora, cara Eu vou tentar comprar um Pokémon Será que eu consigo comprar um Pokémon de alguém com esse um dólar? Olha só que eu acabei de encontrar se não é o Droidek, mano Ô, ô, Droid! Opa, e aí, Bruninho, tudo certo? E aí, amigão? Ô, ô, cara, é o seguinte Eu tô meio sumido Eu acho que deu pra você perceber, né? Pois então, né? Eu nunca mais te vi aqui por perto O que aconteceu? Cara, é que chegou o Natal Chegou ano novo Eu fui viajar, fui curtir Fui pra todos que as cantam, tá ligado? E aí, eu tô meio desatualizado aqui da Poké Squad Mas eu cheguei com uma proposta diferente Ô, louco Pode jogar no peito Qual proposta? Cara, eu quero comprar um Pokémon seu Mas, o problema é que eu só tenho um dólar, ô, Droid Então, tipo assim Eu quero qualquer Pokémon que você queira me vender por um real Qualquer Pokémon? Sim, 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 sim Então, eu falei o seguinte, Bruninho Olha ali pra trás Tá vendo lá atrás? Aquela ali é a minha casa Eu vou ter que entrar no computador pra poder pegar um Pokémon, pode ser? Pode ser, vamos lá, vou com você Vamos lá O que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Eu tô comprando um Pokémon dele Ah, tá E por que ele passou gritando, então? Eu não sei Ô, Alexei Ele é louco E desses negócios aí na sua perna? Que negócio? Essas charmes aí que você tem? Ah, isso aqui é tudo de evento aí Vocês não pegou, não? Eu não, eu cheguei agora Que isso, eu tenho todas as charmes, cara É só fazer os eventos que tem no servidor que dá pra vocês conseguirem Eu vou fazer, eu quero pegar todas Inclusive, tem uma secreta lá naquela mágica, ó Que tem um andar que eu ia levar lá pra baixo Ah, essa aí eu tenho Ah, então as outras são só fazer os eventos mesmo Aqui, ó, eu tenho duas, se eu não me engano Cadê? Tá aqui do lado Ah, tá, tô vendo aqui, ó Eu tenho uma só, na verdade, né? É duas? Respeita, ó Duas? Ah, é duas, verdade, é duas Respeita eu, uai Tem que fazer os eventos, vocês estão atrasados, hein? Eu vou fazer, eu vou fazer Mas primeiro eu vou comprar meu pokémon Vamos, droi Ó, seguinte Eu vou ver aqui o que eu tenho de disponível pra você, hein? Porque é um dólar, né? Também, um dólar não O que o seu coração mandar Eu vou te dar um real, cara Ó, pera aí, então Mano, vou te dar um pokémon aqui, cara Que nem eu conheço ele, hein? Lança pro pai É um pokémon diferente Vem aqui no computador aqui Ih, deixa eu só pegar um pokémonzinho pra você Beleza Pode ser esse aqui, vai, bora lá Pera aí Aí, esse é o pokémon, nível 37 Uh, next take Não, faço ideia do pokémon que é ele Eu também não, mas vamos ver aqui Eita, pega, ele é quadrado É, o pokémon do Minecraft, isso aí Tá bom Esse é meu primeiro pokémon que eu comprei com um real Acabamos de conseguir comprar o nosso primeiro pokémon E ele custou apenas um único real, cara Sinceramente, eu não conheço esse pokémon aqui Mas eu quero treinar ele pra que ele fique forte Mas tudo bem Já compramos o nosso primeiro pokémonzinho de um real Eu acho que a gente precisa comprar mais pokémons Afinal, a gente tem que montar um time, né Então vamos voltar ali no banco agora mesmo E eu vou tentar conversar aqui com esses mills Pra gente conseguir uma grana Eu quero comprar mais dinheiro deles A gente já comprou aqui o mill de um real Mas agora eu preciso comprar o de cinco reais E ele vende pra gente pra alguns itenzinhos básicos Como, por exemplo, ele vende cinco dólares por trinta e dois ossos E eu tinha trinta e dois ossos Então temos aqui cinco dólares Agora, se eu quiser comprar dez dólares Eu preciso de itens diferentes São itens do próprio pokémon, pelo que eu tô vendo E eu acho que eu tenho essa Big Pearl Uh, tenho mesmo Eu tenho três Isso significa que podemos comprar aqui dez dólares Os próximos mil são de vinte, cinquenta e cem reais Vamos tentar comprar aqui de alguns deles Olha, pra gente comprar uma nota de vinte Precisamos de oito nuggets E olhando aqui no nosso baú A gente tem exatas oito Então a gente já pode comprar aqui uma nota de vinte também Já as de cinquenta As coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis Só que, olha só, a gente pode comprar uma nota de cinquenta por um único expial E a gente tem um expial Tá, eu acho que eu vou comprar, mano Vai, vamos nessa Comprei Beleza Ih, mas o meu expial ficou no meu inventário ainda Tá, tudo bem, eu não sei Oi, Wolf Oi, não achei muito bem ainda Não achou? Ô, Wolf, deixa eu aproveitar que você tá aqui Deixa eu te perguntar um negócio É, o quê? Eu tô afim de comprar um pokémon Olha, eu vou ser honesto Eu tenho cinco reais, cara Você me vende algum pokémon por cinco reais? Qualquer um? Tá, eu acho que eu posso te ajudar Vem cá Eba Por cincão, Bruninho Por cincão Vai fazer a boa? Vou fazer, pera Vem cá Eba Encontrei mais uma pessoa que vai me vender outro pokémon E dessa vez vai ser por cinco reais Ô, Wolf Oi Sabe o pokémon que eu comprei do Droid por um real? Ah, qual? Esse aqui, cara Eu nunca tinha visto esse pokémon Ele é da Nova Região Dá pra fazer um bem forte dele E eu paguei um real Você saiu lucrando muito, tá? Eu fiquei feliz agora Eu vou te dar um pokémon perfeito aqui, Bruninho, mano Muito bom Gostei, gostei, gostei Calma, deixa eu pegar um aqui pra trocar Eu vou pegar o Ochoat, mano Eu vou dar pra ele Ô, Wolf Eu vou te dar um pokémon legal, mano Vamos ver, então Vamos lá O Ochoat legal É muito da hora E você me deu um pokémon level 100? Level 100, mano Caraca Por cincão Tá o cincão Caraca, Wolf Já falei que eu te amo hoje? Tá, estamos juntos Eu tô ligado O Gardevoir é muito da pelona Valeu, Wolf Com isso, nosso time de pokémons Já temos dois pokémons, cara Um custou apenas 1 real E o outro 5 O nosso pokémonzinho de 1 real O Wolf falou que quando a gente conseguir evoluir ele Ele vai ficar forte Eu não sei se é verdade Já o pokémon de 5 reais Foi um Gardevoir level 100 Eu nem acredito nisso, cara E olha só Temos mais uma pessoa aqui na frente Ela pode me ajudar com essa minha missão Oi, Dan Oi, Bruninho Ô, Dan Deixa eu aproveitar que eu te encontrei aqui Você não quer me vender um pokémonzinho, não? Mas o problema é que eu só tenho 10 reais, cara Bruninho, tem um pokémon perfeito pra te vender Vem comigo Você tem um pokémon pra me vender por 10 reais? Vem cá, vem cá Ih, gostei, gostei, gostei Qual pokémon que é? Acho que você vai se surpreender Tá bom, eu vou ver Deixa eu pegar um aqui já pra você Eu vou pegar um legal, mano Pra dar pra ele um pokémon Eu acho que eu vou dar um Flareon Level 50, tá ótimo Dan Eu vou te dar um pokémon maneiro, cara Então, ó Seja legalzão comigo Espero que você goste, Bruninho Qual é o pokémon? Eu tô curioso Vai, vamos ver Eita, mini pokotó Mini pokotó Deixa eu ver isso aqui Caraca, que pokémon lindo Ô, Dan Tá aqui os seus 10 reais, mano Obrigado Eu tava precisando de dinheiro Tu acredita? Obrigado Eu que agradeço, cara Você me vendeu um pokémon muito top por 10 reais Adorei E eu ainda posso mandar Incrível Valeu, Dan Tamo junto, Bruninho Vou lá É nóis Acabamos de comprar mais um pokémon E dessa vez foi um unicórnio, mano Eu paguei apenas 10 dólares Eu nem acredito que eu tô conseguindo montar realmente um time Utilizando o dinheiro que a gente tá pegando aqui E olha só Eu ainda tenho uma nota de 20 Uma de 50 E eu preciso ainda pegar uma de 100 aqui com esse 1000 O problema é que pra pegar essas notas de 100 A gente precisa desse stack upgrade Que eu nem sei como é que pega Ou a gente pode pegar duas notas de 50 E trocar por uma de 100 aqui E foi o que eu fiz Acabei de pegar aqui duas notas de 50 Agora a gente pode vir aqui simplesmente e pegar uma de 100 Tá, a gente tem 3 pokémons no nosso time E pra gente completar o nosso time por inteiro tá faltando 3 Eu tenho uma nota de 20 Uma de 50 E uma de 100 Eu preciso encontrar pokémons pra gente completar o nosso time Mas quem será que vai me vender um pokémon por essas notas? Ai cara, eu vou ter que procurar pra alguém Cara, eu tava em busca de encontrar alguém pra conseguir me vender mais pokémons Afinal, eu preciso de 3 pokémons pra completar o nosso time Eu tava olhando Olha quem tá ali na frente Se não é o Drank Ele com certeza me venderia um pokémon por 20 dólares Eu tenho aqui 20 dólares na mão Eu tenho certeza que ele me vende Deixa eu perguntar pra ele Ô, ô, Drankão Amigão Salve Bom dia, Drank Tudo bom, amigo? E aí, tranquilo, mano? Tudo tranquilo Bom dia não, né? Tá de noite Agora que eu vi Mas enfim Ô, Drank Você, tipo assim Você tá com uma cara de ser uma pessoa bem conhecida do mundo pokémon Você tá com uma cara de doutora assim, sabe? Aham E eu queria saber se você não tá afim de me vender um pokémon Opa, demorou, mano Vendo sim Só que eu só tenho 20 dólares, mano Ah, dinheiro? Exato Então você tá movimentando a loja do Segara Eu tenho 20 reais, cara Você não quer me vender, não? Tá, pode ser Vai Oba! Aí eu gostei Calma, que pokémon que você vai me vender? Eu vou te dar um mais ou menos Não vou te dar o mais top de todos, não, mano Ai, meu Deus Lá vem problema Ô, Drank O meu objetivo aqui, na verdade Tá sendo montar um time de pokémons apenas comprados, tá ligado? Eu até então comprei um pokémon por 1 real Um por 5 E um por 10 E agora eu tô comprando um por 20 de você Não, fica à vontade Eu vou jogar um no teu peito que vai ser top, Bruninho Tá, eu vou pegar um aqui só pra gente poder fazer a troca, então Pode ser? Demorou Eu vou pegar um legalzinho, mano Pra você não ficar na mão Se jogar um Ratatá na minha Não, não Vou pegar um legal Vou pegar um legal Eu vou pegar, mano Um... O que você quer? Você quer um Gaira do Zon, bro? Gaira do Zon Pode ser o Gaira do Zon Então você vai pegar um Gaira do Zon Pra você, meu parceiro Beleza Tá aí, ó O que eu vou te dar é o melhor que o Gaira do Zon, hein Quero ver, quero ver Um 20 dólares tá bom, hein Ô, um Hydrago Tá aí, mano Toma, 20 dólares Uh, gostei, meu parceiro Muito obrigado, Drankão É nóis, mano Tamo junto Foi bom fazer negócio com você É, eu também digo mesmo Mano, eu tô impressionado com o time que a gente tá montando Porque acabamos de comprar um Hydrago por 20 dólares Eu nem acredito nisso, mano Esse pokémon aqui é muito forte Cara, muito mesmo E eu não esperava que eu ia conseguir comprar ele por apenas 20 dólares Mas já que deu certo Eu preciso agora de novos pokémons pro nosso time E eu ainda tenho uma nota de 50 E uma de 100 Quem será que vai me vender os pokémons por essas notinhas aqui? Eu sinceramente ainda não sei Eu vou ter que procurar por alguém que esteja disposto a vender pokémons Eu tava andando por aqui E encontrei mais alguém que talvez me venda um pokémonzinho Frizy Pokémon Pokémon de 50 Tá Deixa eu dar uma olhada aqui no meu PC Tenho uma ideia Já escolheu o pokémon? Você é rápido, hein? É rápido, hein? Rapaz, o que você acha desse carinha aqui? Caraca, levei um 100 ainda Ah, rapaz Tá no preço, não? Gostei, gostei Tá no preço Você tem máquina de troca? Aqui não Mas vamos no spawn Beleza, bora lá, bora lá Vou te seguindo Gostei da troca, viu, Frizy? Foi legal agora Ó, esse bicho aqui é forte, hein? É muito, cara Tá, chegamos, chegamos Agora eu vou pegar um pokémonzinho pra você Ah, pode ser qualquer um Eu quero dinheiro, rapaz Ah, entendi, beleza Não, mas eu vou te dar um pokémon legal, cara Hum, não vai ficar Não, eu vou te dar esse aqui Ah, o Brave Air tá Eu espero uma coisa pior, tá de boa O Brave Air é top, né? Sai na... Sai na Niko Dá pra voar Dá pra voar, dá pra voar, dá pra voar Tá ruim, não Tá aqui, são 50 reais, cara Toma Ô, é verdade, esqueci do meu pagamento Muito obrigado, hein? É nóis, Frizy Eu que agradeço Agora eu tenho um novo pokémon E com isso, acabamos de comprar mais um pokémonzinho E dessa vez ele custou 50 reais Esse carinha aqui, cara E o da hora dele é que ele já veio level 100 Pra ser honesto com vocês Eu quero tentar depois fazer uma batalha Utilizando esse time de pokémon que a gente tá formando Vai ser sinceramente incrível Mas, eu ainda preciso comprar um último pokémon Eu já tenho 5 pokémons E eu ainda tenho uma nota de 100 dólares E eu tava falando isso E olha só quem tá aqui Kevin Hã? Oi, Brunão Oi, Kevin Ô, Kevin Tudo bom? Tudo bom, mano Deixa eu perguntar um negócio, Kevin Aproveitando que você já tá aqui atrás de mim e tal Deixa... É... Você não tá afim de me vender um pokémonzinho, não? Ou não? De vender um pokémon? Uhum Tá... Eu acho que eu tenho um pokémon que eu posso vender O quê? Sério? Você tem... Mas ele é legal? Olha É interessante se você evoluir ele Tá Eu vou topar, então Eu quero ele E ele vai custar 100 dólares Porque é a única nota que eu tenho, Kevin É sério? Eu vou te dar esses 100 dólares Mais um pokémonzinho ainda Ah, pode ser, então Tá Qual que é o pokémon? Eu tô curioso Bom, o pokémon que eu tenho aqui, Bruno Que eu não ia usar É esse daqui, ó É o Scadrill Scadrill? Ah, que da hora! Já viu ele? Já vi Olha, eu vou te dar um pokémon legal também Pra você não ficar triste, Kevin Beleza Qual que vai ser? Olha, eu vou te dar duas opções Ou uma Dendorina Ou uma Umbro Hum... Cara, um Umbro Ia ser muito bom Então demorou Vou te dar uma Umbro Vai, vamos fazer a troca aqui, Kevin Vambora Vamos nessa E muito obrigado Aqui está o seu 100 dólares, Kevin Valeu, Bruno E esse é o novo pokémonzinho que você me deu Eu gostei, Kevin Muito obrigado, Miguel Ô, você estava sumido, cara O que aconteceu? Estava viajando, curtindo as festas Ah... É nóis, Kevin É nóis, Bruno Tchau Tchau E com isso Acabamos de comprar o pokémon por 100 dólares Só que, sério Eu estou meio decepcionado Porque o pokémon mais caro que a gente comprou Digamos que é o pior que a gente tem Ele é o level menor, cara Ele está level 34 Enquanto até o pokémon Que eu paguei apenas um único real Está level 37 Ai, cara Pelo amor de Deus Mas tá bom O importante é que agora a gente conseguiu formar o nosso time completamente E está na hora da gente evoluir todos os pokémons até o level máximo E para facilitar a minha vida Eu vou vir aqui conversar com o fazendeiro Porque ele me vende uma sodinha, mano Que esse negócio aqui dá dois leves de pokémon para mim É só a gente vir aqui falar com ele e comprar a Harisoda, mano Esse negócio aqui é muito do apelão E eu ainda tenho mais algumas beteabas que eu posso comprar Mas, ó Vou só explicar para vocês A gente usa uma Harisoda E o nosso pokémon aumenta dois níveis, mano E olha só Ele está evoluindo Next take Evolui para Eita Olha a transformação dele E ele ganhou o Hammer Arm Eu vou colocar no lugar do Harding Mas olha isso aqui, mano Garganacle Eu nem sei qual o nome dele Mas, enfim Eu vou deixar ele level 100 O nosso time de pokémons já conta com pokémons leves máximo, mano Estão todos os pokémons no level 100 Eu coloquei todos os ataques que eu consegui Bom E eu espero que esses pokémons aqui me surpreendam Porque agora, cara A gente não vai ficar parado A gente vai fazer uma batalha, mano Então já veio aqui todos os pokémons E eu vou procurar alguém para batalhar comigo Aqui na frente tem uma aranazinha Que provavelmente vai ter alguém E chegando aqui Eu já me dou de cara com o Mano Rigg Oi, Rigg Bruninho Oi, cara Quanto tempo Meu Deus, cara Eu achei que você tinha sumido Eu te juro Achei que você foi preso, viu Não, cara A verdade é que eu estava viajando Curtindo minhas férias De final de ano, entendeu Eu estava com essa boia aqui na praia Em falar nisso Aí sim Eu achei que os detetives da PokéSquare Tinha te pegado roubando pokémon Não, cara Não, não, não Ô, Rigg Deixa eu te falar um negócio Por quê? Eu fiz um time novo de pokémon Que eu ainda não testei, tá ligado? E eu queria muito testar esse time Você não está afim de fazer uma batalha amistosa comigo? De 6 contra 6? Opa, bora, Fih Já estou pronto aqui Só para testar o time mesmo Ó, eu vou começar com esse pokémon aqui Que eu nem sei Nossa Esse pokémon é bom, hein Eu nem sei se ele é bom, mano Ô, você tem um Greninja Nossa Nossa, Shine É, só que eu já vou começar atacando Porque o Greninja é sempre o primeiro a atacar, né Então, esse pokémon é tipo fantasma? Não É, então deu certo Que o Greninja é sempre o primeiro a dar o ataque, tá ligado? Bom, tudo bem Então agora eu vou com esse aqui Deixa eu ver Uh, Hydrego Hum, agora você me ferrou Será? É, eu ferrou um pouquinho Porque ele é forte Mas o seu Greninja aí está bem do apelão também, viu? É, é porque ele tem a habilidade de Water Shuriken E aí ele consegue atacar primeiro sempre, tá ligado? Meu Deus, o Greninja já levou dois Tá, calma Eu agora vou com outro pokémon Vou com esse aqui Hum, tá Esse é o Darmanitan de Galar Ok Bora, bora É, foi efetivo Boa Bora Boa Ah, você levou meu Greninja Tá Beleza Eu acho que eu vou usar esse daqui contra ele Blaze King Blaze King eu acho que leva Hum Ai, droga Ele foi mais rápido, mas eu consegui atacar Não, tá bom, tá bom Vamos agora com esse carinha aqui, ó Scalidrill Eu nem... Ah, Scalidrill, tá Eu vou de Earth Cake Toma Earth Cake Nossa, Earth Cake é OP, viu, mano? É, sabia Nossa, moleque Chama Você vai de Earth Cake? Paguei 100 dólares nesse pokémon aqui Respeita, tá bom? Eu vou dar um Earth Cake aqui também, fi Toma o meu primeiro Toma o meu primeiro Ah Não acredito É que os dois de Earth Cake vai o meu levão Vai, Mini Pocotó Confio em você Eu vou com o Pokém, velho Calma, vamos ver Dessa vez eu não vou de Earth Cake não Que eu tô com o Pokém Ai, não Boa Tá Guarda e voar Nossa, esse pokémon é da nova geração, hein Toma Ai, não, não acredito Nossa, esse apanhou Esse apanhou Não acredito Vou dar mais um e tchau, Bruninho Ah, você tá de sacanagem Ô, me sorcei pra caramba, Rig Pra comprar o pokémon dos outros Montar um time Pra vir e perder desse jeito Sobrou uns 4 pokémons seus, não? Ô, sobrou, hein Sobrou uns pokémons Mas eu recomendo você treinar Eles já estão todos treinados? Tá nada Eu só deixei eles level 100, mano Deixa eu ver Eu vou te dar um item aqui Aperta esse item aqui No seu pokémon Pega qualquer pokémon E dá esse item pra ele Só pra ver Tá, calma aí Deixa eu recuperar a vida deles aqui primeiro Eu vou entregar isso aqui Pro pokémon que mais me surpreendeu Que foi o Hydrago É, o Hydrago é muito forte Ih, o que eu faço aqui com isso? Aí, apareceu tipo uns negócios de status Aperta nos que você quer evoluir Tipo, HP, força Essas coisinhas assim, sabe? Caraca, evolui muito isso aqui, mano É, ele vai upar o IV do seu pokémon E aí com isso vai fazer ele ter um pouco mais de força Olha, o outro que me surpreendeu foi esse carinha aqui Ih, mas ele já tá bastante É, então, é, provavelmente dele já tá no 100% Mas aí você pega os que ainda não estão Que aí você consegue evoluir bastante Tem esse aqui também que é o de ouro, tá vendo? O de ouro ele é bem mais OP Eu vou colocar o de ouro no mini pokotó Aqui, ó, mini pokotó Vou atacar esse negócio de ouro Ó, individual, valor e heavy, bin, bin maximum É, então já tá no máximo Entendeu? Aí agora eles têm os IVs no máximo E vai te ajudar um pouco mais Aí depois você vê coisa de nature É, habilidade E os poderes, né? Que ele solta É, no caso, esse aqui não é o meu time oficial, né? Esse time aqui eu literalmente acabei de montar Mas esses pokémons são interessantes Talvez eles entrem pro meu time principal Sim, aquele UF Quick lá é bem OP É, é mesmo Mas enfim, ô, Higgy Muito obrigado, mano, por ter batalhado comigo Tamo junto, Bruninho Até a próxima aí, ó Cuidado aí que tem detetive pela cidade, viu? Ô, demorou É nóis, Higgy Tamo junto Falou É, cara Não foi dessa vez que a gente venceu a batalha Mas levando em consideração Que o Higgy tá todo dia aqui no servidor Treinando o time dele É compreensível a minha derrota E outra coisa também, né, mano Eu acabei de comprar todos esses pokémons Eu literalmente comprei com um real Até cem reais E consegui formar um time É, eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar Aqui na Poké Squad É, eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar